A questão do estádio é uma questão de aritmética, não é nem álgebra, é aritmética simples. Nós iniciamos a negociação com os estádios, especificamente Maracanã que você falou, em julho de 2012. Assinamos o contrato com o estádio, com a Arena, em abril de 2013. Nós quando iniciamos as negociações e informamos que nós precisávamos de pelo menos 120 dias para colocarmos a infraestrutura. Como é a infraestrutura? É uma sala de 200 metros quadrados, entupida de equipamento, não tem um espaço vago numa sala de 200 metros quadrados, quem tiver a oportunidade pode ver, em que os equipamentos das empresas são colocados lá em gaiolas, chamadas assim, A partir dessas gaiolas e da ligação de um equipamento chamado DAS, toda a infraestrutura passa a ser compartilhada, então o que sai daquela sala é uma rede de fibra ótica que cobre o estado inteiro, e o estádio do Maracanã vai ter entre 120 e 150 antenas ligadas nessa estrutura de fibra ótica que morre no DAS e que é distribuído por esses equipamentos que estão em uma sala de 200 metros quadrados. Nós solicitamos ao estádio 120 dias para todos os estádios, e é assim a infraestrutura que nós estamos montando para 12 sedes da Copa, em particular para 6 sedes da Copa das Confederações, e nós começamos o início das obras no dia 29 de abril. 29 de abril para ontem, é muito pouco tempo, nós vamos fazer os testes finais dos equipamentos para a Copa das Confederações, no dia 10 de junho, 47 dias depois de receber um terço do tempo disponível solicitado. Então é uma questão apenas de aritmética, não dá para fazer milagre. Obrigado. Obrigado.